Ó Maria, passa na frente de todas as dificuldades e desafios, como uma luz que guia nossos passos na escuridão. Toma-nos pela mão e nos conduz pelo caminho da paz e da esperança. Intercede por nós junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele nos fortaleça, nos conceda a graça de enfrentar com coragem e fé tudo o que nos aflige. Que a Vossa presença maternal nos envolva, nos proteja, nos guie e nos encha de fé e de amor, para que possamos sentir a Vossa presença em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, encontre um lugar tranquilo em que você se sinta confortável para fazer esta oração. Você pode mesmo acender uma vela ou colocar a imagem de Nossa Senhora à sua frente, para ter um ambiente sagrado. Feche os olhos suavemente, respire profundamente, permitindo que a sua mente se acalme e o seu coração se abra para esta oração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus, para que esteja entre nós. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo de Deus. Adentrai as vidas de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Visita a casa de cada um deles. Neste momento, invocamos a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, na nossa mente e no nosso coração. Imaginamos que ela surge à nossa frente, envolta em uma luz suave e reconfortante. Sinta a presença da nossa mãe Maria ao seu redor, irradiando paz e serenidade. A presença de Maria, emana uma luz poderosa, que começa a dissolver todas as sombras ao seu redor. Sinta as preocupações, a escuridão, os medos, os conflitos, sendo substituído pela luz que vem do nosso Senhor, iluminando o caminho à sua frente. Neste momento, entregue a Nossa Senhora a todas as suas preocupações, os seus medos e os seus desafios. Confie plenamente nela, sabendo que ela está à sua frente, preparando o caminho para você. Nossa Senhora passa na frente, Maria passa na frente, não há medo ou dificuldade que não possa ser superada. Sinta-se seguro na sua presença, confiando que ela cuidará de você, cuidará da sua mente, do seu coração, do seu corpo físico, do seu passado, das suas feridas, do corpo e da alma. Todo o peso das suas preocupações começam a diminuir cada vez mais, à medida que você confia em Nossa Senhora. Vai sentindo alívio, vai sentindo libertação, conforme você entrega as suas preocupações a ela. O seu coração se enche de gratidão pela presença de Nossa Senhora em sua vida e pela paz que ela traz ao seu coração. Entremos em comunhão, em conversa íntima com Nossa Senhora por alguns momentos. Sinta a sua presença amorosa ao seu redor e coloque as suas intenções nesta oração. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando-os, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora passa na frente da minha família, protegendo-nos em todos os momentos. Nossa Senhora passa na frente dos meus filhos, guiando-os com amor e sabedoria em seus caminhos. Nossa Senhora passa na frente das nossas necessidades, providenciando tudo o que necessitamos com a vossa intercessão maternal. Nossa Senhora passa na frente dos nossos projetos, abrindo portas e possibilidades de sucesso através dos nossos esforços. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações, trazendo paz e serenidade aos corações inquietos. Nossa Senhora passa na frente das nossas dificuldades, dando-nos força e coragem para enfrentá-las com fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas enfermidades, trazendo cura e conforto aos corações doentes. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desafios, mostrando-nos o caminho a seguir, mesmo nas dificuldades. Nossa Senhora passa na frente dos nossos planos, abençoando cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Nossa Senhora passa na frente das nossas orações, levando nossas súplicas ao coração de Deus, com a sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações financeiras, provendo-nos com abundância e sustento. Nossa Senhora passa na frente dos nossos relacionamentos, fortalecendo os laços de amor e compreensão entre nós. Nossa Senhora passa na frente das nossas decisões, iluminando nossas mentes e orientando-nos para o bem. Nossa Senhora passa na frente das nossas tentações, protegendo-nos do mal e fortalecendo nossa fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas tristezas, consolando-nos com a sua presença amorosa e materna. Nossa Senhora passa na frente das nossas dúvidas, revelando-nos com a sua liberdade e conduzindo-nos para a luz. Nossa Senhora passa na frente dos nossos medos, dando-nos coragem para enfrentar o desconhecido com confiança. Nossa Senhora passa na frente das nossas tentações amorosa. Nossa Senhora passa na frente dos nossos sonhos, tornando-os realidade através da vossa intercessão poderosa. Nossa Senhora passa na frente dos nossos erros, ajudando-nos a aprender e crescer com cada experiência. Nossa Senhora passa na frente das nossas vidas, sendo nossa guia, protetora e intercessora constante diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas ansiedades, acalmando nossos corações inquietos e trazendo serenidade. Nossa Senhora passa na frente das nossas angústias, oferecendo-nos seu conforto materno e sua presença acolhedora. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desejos mais profundos, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas inseguranças, fortalecendo-nos com a vossa fé inabalável e o vosso amor compassivo. Nossa Senhora passa na frente das nossas alegrias, abençoando-nos com gratidão pelo dom da vida e das bênçãos que recebemos. Nossa Senhora passa na frente das nossas decepções, mostrando-nos que mesmo nos momentos de desafio há sempre esperança. Nossa Senhora passa na frente das nossas falhas, ensinando-nos a importância do perdão e da misericórdia em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas lutas interiores, capacitando-nos a superar as batalhas da mente e do espírito com a vossa graça. Nossa Senhora passa na frente dos nossos talentos e dos nossos dons, inspirando-nos a usá-los para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora passa na frente das nossas vidas. A mãe, indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente das nossas vidas. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando-os, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva amada do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Deus Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da tempestade que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Maria, passa na frente de todas as dificuldades e desafios, como uma luz que guia nossos passos na escuridão. Toma-nos pela mão e nos conduz pelo caminho da paz e da esperança. Intercede por nós junto ao teu Filho, Jesus, para que ele nos fortaleça, nos conceda a graça de enfrentar com coragem e fé tudo o que nos aflige. Que a vossa presença maternal nos envolva, nos proteja, nos guie e nos encha de fé e de amor, para que possamos sentir a vossa presença em nossos corações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, encontre um lugar tranquilo em que você se sinta confortável para fazer esta oração. Você pode mesmo acender uma vela ou colocar a imagem de Nossa Senhora à sua frente para ter um ambiente sagrado. Feche os olhos suavemente, respire profundamente, permitindo que a sua mente se acalme e o seu coração se abra para esta oração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus para que esteja entre nós. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo de Deus. Adentrai as vidas de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Visita a casa de cada um deles. Neste momento, invocamos a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, na nossa mente e no nosso coração. Imaginamos que ela surge à nossa frente, envolta em uma luz suave e reconfortante. Sinta a presença da Nossa Mãe Maria ao seu redor, irradiando paz e serenidade. A presença de Maria emana uma luz poderosa que começa a dissolver todas as sombras ao seu redor. Sinta as preocupações, a escuridão, os medos, os conflitos, sendo substituído pela luz que vem do nosso Senhor, iluminando o caminho à sua frente. Neste momento, entregue à Nossa Senhora todas as suas preocupações, os seus medos e os seus desafios. Confie plenamente nela, sabendo que ela está à sua frente, preparando o caminho para você. Nossa Senhora passa na frente. Maria passa na frente. Não há medo ou dificuldade que não possa ser superada. Sinta-se seguro na sua presença, confiando que ela cuidará de você. Cuidará da sua mente, do seu coração, do seu corpo físico, do seu passado, das suas feridas, do corpo e da alma. Todo o peso das suas preocupações começam a diminuir cada vez mais, à medida que você confia em Nossa Senhora. Vai sentindo alívio, vai sentindo libertação, conforme você entrega as suas preocupações a ela. O seu coração se enche de gratidão pela presença de Nossa Senhora em sua vida e pela paz que ela traz ao seu coração. Entremos em comunhão, em conversa íntima com Nossa Senhora por alguns momentos. Sinta a sua presença amorosa ao seu redor e coloque as suas intenções nesta oração. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora passa na frente da minha família, protegendo-nos em todos os momentos. Nossa Senhora passa na frente dos meus filhos, guiando-os com amor e sabedoria em seus caminhos. Nossa Senhora passa na frente das nossas necessidades, providenciando tudo o que necessitamos com a vossa intercessão maternal. Nossa Senhora passa na frente dos nossos projetos, abrindo portas e possibilidades de sucesso através dos nossos esforços. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações, trazendo paz e serenidade aos corações inquietos. Nossa Senhora passa na frente das nossas dificuldades, dando-nos força e coragem para enfrentá-las com fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas enfermidades, trazendo cura e conforto aos corações doentes. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desafios, mostrando-nos o caminho a seguir, mesmo nas dificuldades. Nossa Senhora passa na frente dos nossos planos, abençoando cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Nossa Senhora passa na frente das nossas orações, levando nossas súplicas ao coração de Deus com a sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações financeiras, provendo-nos com abundância e sustento. Nossa Senhora passa na frente dos nossos relacionamentos, fortalecendo os laços de amor e compreensão entre nós. Nossa Senhora passa na frente das nossas decisões, iluminando nossas mentes e orientando-nos para o bem. Nossa Senhora passa na frente das nossas tentações, protegendo-nos do mal e fortalecendo nossa fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas tristezas, consolando-nos com a sua presença amorosa e materna. Nossa Senhora passa na frente das nossas dúvidas, revelando-nos a verdade e conduzindo-nos para a luz. Nossa Senhora passa na frente dos nossos medos, dando-nos coragem para enfrentar o desconhecido com confiança. nossa Senhora Nossa Senhora passa na frente dos nossos sonhos, tornando-os realidade através da vossa intercessão poderosa. Nossa Senhora passa na frente dos nossos erros, ajudando-nos a aprender e crescer com cada experiência. Nossa Senhora passa na frente de tudo em nossas vidas, sendo nossa guia, protetora e intercessora constante diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas ansiedades, acalmando nossos corações inquietos e trazendo serenidade. Nossa Senhora passa na frente das nossas angústias, oferecendo-nos seu conforto materno e sua presença acolhedora. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desejos mais profundos, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas inseguranças, fortalecendo-nos fortalecendo-nos com a vossa fé inabalável e o vosso amor compassivo. Nossa Senhora passa na frente das nossas alegrias, abençoando-nos com gratidão pelo dom da vida e das bênçãos que recebemos. Nossa Senhora passa na frente das nossas decepções, mostrando-nos que mesmo nos momentos de desafio há sempre esperança. Nossa Senhora passa na frente das nossas falhas, ensinando-nos a importância do perdão e da misericórdia em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas lutas interiores, capacitando-nos a superar as batalhas da mente e do Espírito com a vossa graça. Nossa Senhora passa na frente dos nossos talentos e dos nossos dons, inspirando-nos a usá-los para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora passa na frente de tudo que somos e tudo que esperamos ser, conduzindo-nos sempre mais perto do amor e da luz do Seu Filho Jesus. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os Teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os Seus filhos. Maria, Tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de Ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por Ti depois de ter Te chamado ou invocado. só Tu, com o poder do Teu Filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva amada do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da tempestade que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. ó Maria, passa na frente de todas as dificuldades e desafios como uma luz que guia nossos passos na escuridão. Toma-nos pela mão e nos conduz pelo caminho da paz e da esperança. Intercede por nós junto ao teu filho Jesus, para que ele nos fortaleça, nos conceda a graça de enfrentar com coragem e fé tudo o que nos aflige. Que a vossa presença maternal nos envolva, nos proteja, nos guie e nos encha de fé e de amor para que possamos sentir a vossa presença em nossos corações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, encontre um lugar tranquilo em que você se sinta confortável para fazer esta oração. Você pode mesmo acender uma vela ou colocar a imagem de Nossa Senhora à sua frente para ter um ambiente sagrado. Feche os olhos suavemente, respire profundamente, permitindo que a sua mente se acalme e o seu coração se abra para esta oração. pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus para que esteja entre nós. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo de Deus. Adentrai as vidas de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Visita a casa de cada um deles. Neste momento, invocamos a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, na nossa mente e no nosso coração. Imaginamos que ela surge à nossa frente, envolta em uma luz suave e reconfortante. sinta a presença da Nossa Mãe Maria ao seu redor, irradiando paz e serenidade. A presença de Maria emana uma luz poderosa que começa a dissolver todas as sombras ao seu redor. Sinta as preocupações, a escuridão, os medos, os conflitos, sendo substituído pela luz que vem do nosso Senhor, iluminando o caminho à sua frente. Neste momento, entregue a Nossa Senhora todas as suas preocupações, os seus medos e os seus desafios. Confie plenamente nela, sabendo que ela está à sua frente, preparando o caminho para você. Nossa Senhora passa na frente. Maria, passa na frente. Não há medo ou dificuldade que não possa ser superada. Sinta-se seguro na sua presença. confiando que ela cuidará de você. Cuidará da sua mente, do seu coração, do seu corpo físico, do seu passado, das suas feridas, do corpo e da alma. Todo o peso das suas preocupações começam a diminuir cada vez mais. À medida que você confia em Nossa Senhora. vai sentindo vai sentindo alívio, vai sentindo libertação conforme você entrega as suas preocupações a ela. O seu coração se enche de gratidão pela presença de Nossa Senhora em sua vida e pela paz que ela traz ao seu coração. entremos em comunhão, em conversa íntima com Nossa Senhora por alguns momentos. Sinta a sua presença amorosa ao seu redor e coloque as suas intenções nesta oração. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está a nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora passa na frente da minha família, protegendo-nos em todos os momentos. Nossa Senhora passa na frente dos meus filhos, guiando-os com amor e sabedoria em seus caminhos. Nossa Senhora passa na frente das nossas necessidades, providenciando tudo o que necessitamos com a vossa intercessão maternal. Nossa Senhora passa na frente dos nossos projetos, abrindo portas e possibilidades de sucesso através dos nossos esforços. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações, trazendo paz e serenidade aos corações inquietos. Nossa Senhora passa na frente das nossas dificuldades, dando-nos força e coragem para enfrentá-las com fé. nossa Senhora passa na frente das nossas enfermidades, trazendo cura e conforto aos corações doentes. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desafios, mostrando-nos o caminho a seguir, mesmo nas dificuldades. nossa Senhora nossa Senhora passa na frente dos nossos planos, abençoando cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Nossa Senhora passa na frente das nossas orações, levando nossas súplicas ao coração de Deus com a sua poderosa intercessão. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações financeiras, provendo-nos com abundância e sustento. Nossa Senhora passa na frente dos nossos relacionamentos, fortalecendo os laços de amor e compreensão entre nós. Nossa Senhora passa na frente das nossas decisões, iluminando nossas mentes e orientando-nos para o bem. Nossa Senhora passa na frente das nossas tentações, protegendo-nos do mal e fortalecendo nossa fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas tristezas, consolando-nos com a sua presença amorosa e materna. Nossa Senhora passa na frente das nossas dúvidas, revelando-nos revelando-nos a verdade e conduzindo-nos para a luz. Nossa Senhora passa na frente dos nossos medos, dando-nos coragem para enfrentar o desconhecido com confiança. Nossa Senhora passa na frente dos nossos sonhos, tornando-os realidade através da vossa intercessão poderosa. Nossa Senhora passa na frente dos nossos erros, ajudando-nos a aprender e crescer com cada experiência. Nossa Senhora passa na frente de tudo em nossas vidas, sendo nossa guia, protetora, intercessora constante diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas ansiedades, acalmando nossos corações inquietos e trazendo serenidade. Nossa Senhora passa na frente das nossas angústias, oferecendo-nos seu conforto materno e sua presença acolhedora. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desejos mais profundos, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas inseguranças, fortalecendo-nos com a vossa fé inabalável e o vosso amor compassivo. Nossa Senhora passa na frente das nossas alegrias, abençoando-nos com gratidão pelo dom da vida e das bênçãos que recebemos. Nossa Senhora passa na frente das nossas decepções, mostrando-nos que mesmo nos momentos de desafio, há sempre esperança. Nossa Senhora passa na frente das nossas falhas, ensinando-nos a importância do perdão e da misericórdia em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas lutas interiores, capacitando-nos a superar as batalhas da mente e do espírito com a vossa graça. Nossa Senhora passa na frente dos nossos talentos e dos nossos dons, inspirando-nos a usá-los para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora passa na frente de tudo que somos e tudo que esperamos ser, conduzindo-nos sempre mais perto do amor e da luz do Seu Filho Jesus. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. a mãe indo na frente e os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva amada do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da tempestade que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Maria, passa na frente de todas as dificuldades e desafios como uma luz que guia nossos passos na escuridão. Toma-nos pela mão e nos conduz pelo caminho da paz e da esperança. Intercede por nós junto ao teu Filho Jesus, para que ele nos fortaleça, nos conceda a graça de enfrentar com coragem e fé tudo que nos aflige. Que a vossa presença maternal nos envolva, nos proteja, nos guie e nos encha de fé e de amor, para que possamos sentir a vossa presença em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, encontre um lugar tranquilo em que você se sinta confortável para fazer esta oração. Você pode mesmo acender uma vela ou colocar a imagem de Nossa Senhora à sua frente para ter um ambiente sagrado. Feche os olhos suavemente, respire profundamente, permitindo que a sua mente se acalme e o seu coração se abra para esta oração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus para que esteja entre nós. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo de Deus. Adentrai as vidas de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Visita a casa de cada um deles. Neste momento invocamos a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, na nossa mente e no nosso coração. Imaginamos que ela surge à nossa frente, envolta em uma luz suave e reconfortante. Sinta a presença da Nossa Mãe Maria ao seu redor. irradiando paz e serenidade. A presença de Maria emana uma luz poderosa que começa a dissolver todas as sombras ao seu redor. Sinta as preocupações, a escuridão, os medos, os conflitos, sendo substituído pela luz que vem do Nosso Senhor, iluminando o caminho à sua frente. Neste momento, entregue a Nossa Senhora todas as suas preocupações, os seus medos e os seus desafios. Confie plenamente nela, sabendo que ela está à sua frente, preparando o caminho para você. Nossa seu passado, das suas feridas, do corpo e da alma. Todo o peso das suas preocupações começam a diminuir cada vez mais, à medida que você confia em Nossa Senhora. Vai sentindo alívio, vai sentindo libertação, conforme você entrega suas preocupações a ela. O seu coração se enche de gratidão pela presença de Nossa Senhora em sua vida e pela paz que ela traz ao seu coração. Entremos em comunhão, em conversa íntima com Nossa Senhora por alguns momentos. Sinta a sua presença amorosa ao seu redor e coloque as suas intenções nesta oração. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora passa na frente da minha família, protegendo-nos em todos os momentos. Nossa Senhora passa na frente dos meus filhos, guiando-os com amor e sabedoria em seus caminhos. Nossa Senhora passa na frente das nossas necessidades, providenciando tudo o que necessitamos com a vossa intercessão maternal. Nossa Senhora passa na frente dos nossos projetos, abrindo portas e possibilidades de sucesso através dos nossos esforços. Nossa Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações, trazendo paz e serenidade aos corações inquietos. Nossa Senhora passa na frente das nossas dificuldades, dando-nos força e coragem para enfrentá-las com fé. Nossa Nossa Senhora passa na frente das nossas enfermidades, trazendo cura e conforto aos corações doentes. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desafios, mostrando-nos o caminho a seguir, mesmo nas dificuldades. Nossa Senhora passa na frente dos nossos planos, abençoando cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Nossa Senhora passa na frente das nossas orações, levando nossas súplicas ao coração de Deus com a sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações financeiras, provendo-nos com abundância e sustento. Nossa Senhora passa na frente dos nossos relacionamentos, fortalecendo os laços de amor e compreensão entre nós. Nossa Senhora passa na frente das nossas decisões, iluminando nossas mentes e orientando-nos para o bem. Nossa Senhora passa na frente das nossas tentações, protegendo-nos do mal e fortalecendo nossa fé. nossa Senhora passa na frente das nossas tristezas, consolando-nos com a sua presença amorosa e materna. Nossa Senhora passa na frente das nossas dúvidas, revelando-nos a verdade e conduzindo-nos para a luz. Nossa Senhora passa na frente dos nossos medos, dando-nos coragem para enfrentar o desconhecido com confiança. Nossa Senhora passa na frente dos nossos sonhos, tornando-os realidade através da vossa intercessão poderosa. Nossa Senhora passa na frente dos nossos erros, ajudando-nos a aprender e crescer com cada experiência. Nossa Senhora passa na frente de tudo em nossas vidas, sendo nossa guia, protetora, intercessora constante diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas ansiedades, acalmando nossos corações inquietos e trazendo serenidade. Nossa Senhora passa na frente das nossas angústias, inseguranças, oferecendo-nos seu conforto materno e sua presença acolhedora. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desejos mais profundos, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas inseguranças, fortalecendo-nos com a vossa fé inabalável e o vosso amor compassivo. Nossa Senhora passa na frente das nossas alegrias, abençoando-nos com gratidão pelo dom da vida e das bênçãos que recebemos. Nossa Senhora passa na frente das nossas decepções, mostrando-nos que mesmo nos momentos de desafio, há sempre esperança. nossa Senhora passa na frente das nossas falhas, ensinando-nos a importância do perdão e da misericórdia em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas lutas interiores, capacitando-nos a superar as batalhas da mente e do espírito com a vossa graça. Nossa Senhora passa na frente dos nossos talentos e dos nossos dons, inspirando-nos a usá-los para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora passa na frente de tudo que somos e tudo que esperamos ser, conduzindo-nos sempre mais perto do amor e da luz do Seu Filho Jesus. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. filhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva amada do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da tempestade que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. ó Maria, passa na frente de todas as dificuldades e desafios como uma luz que guia nossos passos na escuridão. Toma-nos pela mão e nos conduz pelo caminho da paz e da esperança. Intercede por nós junto ao teu Filho Jesus, para que ele nos fortaleça, nos conceda a graça de enfrentar com coragem e fé tudo que nos aflige. Que a vossa presença maternal nos envolva, nos proteja, nos guie e nos encha de fé e de amor, para que possamos sentir a vossa presença em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, encontre um lugar tranquilo, em que você se sinta confortável para fazer esta oração. Você pode mesmo acender uma vela ou colocar a imagem de Nossa Senhora à sua frente, para ter um ambiente sagrado. Feche os olhos suavemente, respire profundamente, permitindo que a sua mente se acalme e o seu coração se abra para esta oração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus para que esteja entre nós. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo de Deus. Adentrai as vidas de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Visita a casa de cada um deles. Neste momento invocamos a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, na nossa mente e no nosso coração. Imaginamos que ela surge à nossa frente, envolta em uma luz suave e reconfortante. Sinta a presença da Nossa Mãe Maria ao seu redor. irradiando paz e serenidade. A presença de Maria emana uma luz poderosa que começa a dissolver todas as sombras ao seu redor. Sinta as preocupações, a escuridão, os medos, os conflitos, sendo substituído pela luz que vem do Nosso Senhor, iluminando o caminho à sua frente. Neste momento, entregue a Nossa Senhora todas as suas preocupações, os seus medos e os seus desafios. Confie plenamente nela, sabendo que ela está à sua frente, preparando o caminho para você. Nossa Senhora passa na frente. Maria passa na frente. Não há medo ou dificuldade que não possa ser superada. Sinta-se seguro na sua presença, confiando que ela cuidará de você. Cuidará da sua mente, do seu coração, do seu corpo físico, do seu passado, das suas feridas, do corpo e da alma. Todo o peso das suas preocupações começam a diminuir cada vez mais, à medida que você confia em Nossa Senhora. Vai sentindo alívio, vai sentindo libertação, conforme você entrega suas preocupações a ela. O seu coração se enche de gratidão pela presença de Nossa Senhora em sua vida e pela paz que ela traz ao seu coração. Entremos em comunhão, em conversa íntima com Nossa Senhora por alguns momentos. Sinta a sua presença amorosa ao seu redor e coloque as suas intenções nesta oração. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora passa na frente da minha família, protegendo-nos em todos os momentos. Nossa Senhora passa na frente dos meus filhos, guiando-os com amor e sabedoria em seus caminhos. Nossa Senhora passa na frente das nossas necessidades, providenciando tudo o que necessitamos com a vossa intercessão maternal. Nossa Senhora passa na frente dos nossos projetos, abrindo portas e possibilidades de sucesso através dos nossos esforços. Nossa Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações, trazendo paz e serenidade aos corações inquietos. Nossa Senhora passa na frente das nossas dificuldades, dando-nos força e coragem para enfrentá-las com fé. Nossa Nossa Senhora passa na frente das nossas enfermidades, trazendo cura e conforto aos corações doentes. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desafios, mostrando-nos o caminho a seguir, mesmo nas dificuldades. Nossa Senhora passa na frente dos nossos planos, abençoando cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Nossa Senhora passa na frente das nossas orações, levando nossas súplicas ao coração de Deus com a sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações financeiras, provendo-nos com abundância e sustento. Nossa Senhora passa na frente dos nossos relacionamentos, fortalecendo os laços de amor e compreensão entre nós. Nossa Senhora passa na frente das nossas decisões, iluminando nossas mentes e orientando-nos para o bem. Nossa Senhora passa na frente das nossas tentações, protegendo-nos do mal e fortalecendo nossa fé. nossa Senhora passa na frente das nossas tristezas, consolando-nos com a sua presença amorosa e materna. Nossa Senhora passa na frente das nossas dúvidas, revelando-nos a verdade e conduzindo-nos para a luz. Nossa Senhora passa na frente dos nossos medos, dando-nos coragem para enfrentar o desconhecido com confiança. Nossa Senhora passa na frente dos nossos sonhos, tornando-os realidade através da vossa intercessão poderosa. Nossa Senhora passa na frente dos nossos erros, ajudando-nos a aprender e crescer com cada experiência. Nossa Senhora passa na frente de tudo em nossas vidas, sendo nossa guia, protetora, intercessora constante diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas ansiedades, acalmando nossos corações inquietos e trazendo serenidade. Nossa Senhora passa na frente das nossas angústias, inseguranças, oferecendo-nos seu conforto materno e sua presença acolhedora. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desejos mais profundos, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas inseguranças, fortalecendo-nos com a vossa fé inabalável e o vosso amor compassivo. Nossa Senhora passa na frente das nossas alegrias, abençoando-nos com gratidão pelo dom da vida e das bênçãos que recebemos. Nossa Senhora passa na frente das nossas decepções, mostrando-nos que mesmo nos momentos de desafio, há sempre esperança. Nossa Senhora passa na frente das nossas falhas, ensinando-nos a importância do perdão e da misericórdia em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas lutas interiores, capacitando-nos a superar as batalhas da mente e do espírito com a vossa graça. Nossa Senhora passa na frente dos nossos talentos e dos nossos dons, inspirando-nos a usá-los para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora passa na frente de tudo que somos e tudo que esperamos ser, conduzindo-nos sempre mais perto do amor e da luz do Seu Filho Jesus. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva amada do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da tempestade que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Maria, passa na frente de todas as dificuldades e desafios, como uma luz que guia nossos passos na escuridão. Toma-nos pela mão e nos conduz pelo caminho da paz e da esperança. Intercede por nós junto ao teu Filho Jesus, para que Ele nos fortaleça, nos conceda a graça de enfrentar com coragem e fé tudo o que nos aflige. Que a vossa presença maternal nos envolva, nos proteja, nos guie e nos encha de fé e de amor, para que possamos sentir a vossa presença em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, encontre um lugar tranquilo em que você se sinta confortável para fazer esta oração. Você pode mesmo acender uma vela ou colocar a imagem de Nossa Senhora à sua frente, para ter um ambiente sagrado. Feche os olhos suavemente, respire profundamente, permitindo que a sua mente se acalme e o seu coração se abra para esta oração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus para que esteja entre nós. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo de Deus. Adentrai as vidas de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Visita a casa de cada um deles. Neste momento, invocamos a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, na nossa mente e no nosso coração. Imaginamos que ela surge à nossa frente, envolta em uma luz suave e reconfortante. Sinta a presença da Nossa Mãe Maria ao seu redor, irradiando paz e serenidade. A presença de Maria emana uma luz poderosa que começa a dissolver todas as sombras ao seu redor. Sinta as preocupações, a escuridão, os medos, os conflitos, sendo substituído pela luz que vem do Nosso Senhor, iluminando o caminho à sua frente. Neste momento, entregue à Nossa Senhora todas as suas preocupações, os seus medos e os seus desafios. Confie plenamente nela, sabendo que ela está à sua frente, preparando o caminho para você. Nossa Senhora passa na frente. Maria passa na frente. Não há medo ou dificuldade que não possa ser superada. Sinta-se seguro na sua presença, confiando que ela cuidará de você. Cuidará da sua mente, do seu coração, do seu corpo físico, do seu passado, das suas feridas, do corpo e da alma. Todo o peso das suas preocupações começam a diminuir cada vez mais, à medida que você confia em Nossa Senhora. vai sentindo alívio, vai sentindo libertação, conforme você entrega as suas preocupações a ela. O seu coração se enche de gratidão pela presença de Nossa Senhora em sua vida e pela paz que ela traz ao seu coração. entremos em comunhão, em conversa íntima com Nossa Senhora por alguns momentos. Sinta a sua presença amorosa ao seu redor e coloque as suas intenções nesta oração. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. ninguém. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora passa na frente da minha família, protegendo-nos em todos os momentos. Nossa Senhora passa na frente dos meus filhos, guiando-os com amor e sabedoria em seus caminhos. Nossa Senhora passa na frente das nossas necessidades, providenciando tudo o que necessitamos com a vossa intercessão maternal. Nossa Senhora passa na frente dos nossos projetos, abrindo portas e possibilidades de sucesso através dos nossos esforços. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações, trazendo paz e serenidade aos corações inquietos. Nossa Senhora passa na frente das nossas dificuldades, dando-nos força e coragem para enfrentá-las com fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas enfermidades, trazendo cura e conforto aos corações doentes. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desafios, mostrando-nos o caminho a seguir, mesmo nas dificuldades. Nossa Senhora passa na frente dos nossos planos, abençoando cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Nossa Senhora passa na frente das nossas orações, levando nossas súplicas ao coração de Deus com a sua poderosa e a nossa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações financeiras, provendo-nos com abundância e sustento. Nossa Senhora passa na frente dos nossos relacionamentos, fortalecendo os laços de amor e compreensão entre nós. Nossa Senhora passa na frente das nossas decisões, iluminando nossas mentes e orientando-nos para o bem. Nossa Senhora passa na frente das nossas tentações, protegendo-nos do mal e fortalecendo nossa fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas tristezas, consolando-nos com a sua presença amorosa e materna. Nossa Senhora passa na frente das nossas dúvidas, revelando-nos a verdade e conduzindo-nos para a luz. Nossa Senhora passa na frente dos nossos medos, dando-nos coragem para enfrentar o desconhecido com confiança. Nossa Senhora passa na frente dos nossos sonhos, nos nossos erros, tornando-os realidade através da vossa intercessão poderosa. Nossa Senhora passa na frente dos nossos erros, ajudando-nos a aprender e crescer com cada experiência. Nossa Senhora passa na frente de tudo em nossas vidas, sendo nossa guia, protetora, intercessora constante diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas ansiedades, acalmando nossos corações inquietos e trazendo serenidade. Nossa Senhora passa na frente das nossas angústias, oferecendo-nos seu conforto materno e sua presença acolhedora. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desejos mais profundos, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas inseguranças, fortalecendo-nos com a vossa fé inabalável e o vosso amor compassivo. Nossa Senhora passa na frente das nossas alegrias, abençoando-nos com gratidão pelo dom da vida e das bênçãos que recebemos. Nossa Senhora passa na frente das nossas decepções, mostrando-nos que mesmo nos momentos de desafio há sempre esperança. Nossa Senhora passa na frente das nossas falhas, ensinando-nos a importância do perdão e da misericórdia em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas lutas interiores, capacitando-nos a superar as batalhas da mente e do espírito com a vossa graça. Nossa Senhora passa na frente dos nossos talentos e dos nossos dons, inspirando-nos a usá-los para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora passa na frente de tudo o que somos e tudo o que esperamos ser, conduzindo-nos sempre mais perto do amor e da luz do Seu Filho Jesus. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva amada do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da tempestade que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Maria, passa na frente de todas as dificuldades e desafios como uma luz que guia nossos passos na escuridão. Toma-nos pela mão e nos conduz pelo caminho da paz e da esperança. Intercede por nós junto ao teu Filho Jesus para que ele nos fortaleça, nos conceda a graça de enfrentar com coragem e fé tudo o que nos aflige. Que a vossa presença maternal nos envolva, nos proteja, nos guie e nos encha de fé e de amor para que possamos sentir a vossa presença em nossos corações. por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, encontre um lugar tranquilo em que você se sinta confortável para fazer esta oração. Você pode mesmo acender uma vela ou colocar a imagem de Nossa Senhora à sua frente para ter um ambiente sagrado. feche os olhos suavemente, respire profundamente, permitindo que a sua mente se acalme e o seu coração se abra para esta oração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus para que esteja entre nós. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo de Deus. Adentrai as vidas de cada irmão e cada irmã que escuta esta oração. Visita a casa de cada um deles. Neste momento, invocamos a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, na nossa mente e no nosso coração. Imaginamos que ela surge à nossa frente, envolta em uma luz suave e reconfortante. Sinta a presença da Nossa Mãe Maria ao seu redor, irradiando paz e serenidade. A presença de Maria emana uma luz poderosa que começa a dissolver todas as sombras ao seu redor. Sinta as preocupações, a escuridão, os medos, os conflitos, sendo substituído pela luz que vem do nosso Senhor iluminando o caminho à sua frente. Neste momento, entregue a Nossa Senhora todas as suas preocupações, os seus medos e os seus desafios. Confie plenamente nela, sabendo que ela está à sua frente, preparando o caminho para você. Nossa Senhora passa na frente. Maria passa na frente. Não há medo ou dificuldade que não possa ser superada. Sinta-se seguro na sua presença, confiando que ela cuidará de você. Cuidará da sua mente, do seu coração, do seu corpo físico, do seu passado, das suas feridas, do corpo e da alma. Todo o peso das suas preocupações começam a diminuir cada vez mais, à medida que você confia em Nossa Senhora. Vai sentindo alívio, vai sentindo libertação, conforme você entrega as suas preocupações a ela. o seu coração se enche de gratidão pela presença de Nossa Senhora em sua vida e pela paz que ela traz ao seu coração. Entremos em comunhão, em conversa íntima com Nossa Senhora por alguns momentos. Sinta a sua presença amorosa ao seu redor e coloque as suas intenções nesta oração. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. a mãe indo na frente e os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. só tu, com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora passa na frente da minha família, protegendo-nos em todos os momentos. Nossa Senhora passa na frente dos meus filhos, guiando-os com amor e sabedoria em seus caminhos. Nossa Senhora passa na frente das nossas necessidades, providenciando tudo o que necessitamos com a vossa intercessão maternal. Nossa Senhora passa na frente dos nossos projetos, abrindo portas e possibilidades de sucesso através dos nossos esforços. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações, trazendo paz e serenidade aos corações inquietos. Nossa Senhora passa na frente das nossas dificuldades, dando-nos força e coragem para enfrentá-las com fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas enfermidades, trazendo cura e conforto aos corações doentes. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desafios, mostrando-nos o caminho a seguir, mesmo nas dificuldades. Nossa Senhora passa na frente dos nossos planos, abençoando cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Nossa Senhora passa na frente das nossas orações, levando nossas súplicas ao coração de Deus com a sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas preocupações financeiras, provendo-nos com abundância e sustento. Nossa Senhora passa na frente dos nossos relacionamentos, fortalecendo os laços de amor e compreensão entre nós. Nossa Senhora passa na frente das nossas decisões, iluminando nossas mentes e orientando-nos para o bem. Nossa Senhora passa na frente das nossas tentações, protegendo-nos do mal e fortalecendo nossa fé. Nossa Senhora passa na frente das nossas tristezas, consolando-nos com a sua presença amorosa e materna. Nossa Senhora passa na frente das nossas dúvidas, revelando-nos a verdade e conduzindo-nos para a luz. Nossa Senhora passa na frente dos nossos medos, dando-nos coragem para enfrentar o desconhecido com confiança. Nossa Senhora passa na frente dos nossos sonhos, tornando-os realidade através da vossa intercessão poderosa. Nossa Senhora passa na frente dos nossos erros, ajudando-nos a aprender e crescer com cada experiência. Nossa Senhora passa na frente de tudo em nossas vidas, sendo nossa guia, protetora e intercessora constante diante de Deus. amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora passa na frente das nossas ansiedades, acalmando nossos corações inquietos e trazendo serenidade. Nossa Senhora passa na frente das nossas angústias, oferecendo-nos seu conforto materno e sua presença acolhedora. Nossa Senhora passa na frente dos nossos desejos mais profundos, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas inseguranças, fortalecendo-nos com a vossa fé inabalável e o vosso amor compassivo. Nossa Senhora passa na frente das nossas alegrias, abençoando-nos com gratidão pelo dom da vida e das bênçãos que recebemos. Nossa Senhora passa na frente das nossas decepções, mostrando-nos que mesmo nos momentos de desafio há sempre esperança. Nossa Senhora passa na frente das nossas falhas, ensinando-nos a importância do perdão e da misericórdia em nossas vidas. Nossa Senhora passa na frente das nossas lutas interiores, capacitando-nos a superar as batalhas da mente e do espírito com a vossa graça. Nossa Senhora passa na frente dos nossos talentos e dos nossos dons, inspirando-nos a usá-los para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora passa na frente de tudo o que somos e tudo o que esperamos ser, conduzindo-nos sempre mais perto do amor e da luz do Seu Filho Jesus. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Mãe, tira os Teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os seus filhos. Maria, Tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos nossos caminhos. Deus. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que necessitam de Ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por Ti depois de ter Te chamado ou invocado. só Tu, com o poder do Teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva amada do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da tempestade que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tchau. Tchau.